Deus não espera o impossível de você Porque o impossível só meu Deus pode fazer Então não tem mais Deus não coloca fardo que não possa carregá-lo Nem gigante no caminho que não possa derrubá-lo Então não tem mais Deus conhece tua capacidade de lutar Qual o problema que és capaz de enfrentar Então não tem mais Deus não vai fazer o que você pode fazer Acredite, Ele está contigo, então por que temer Então não tem mais Lance a rede ao mar Veja o que Deus pode fazer Tire a pedra e o milagre vai acontecer Mergulhe sete vezes no Jordão serás curado Acredite, corra logo, toma vasos e testados Reparta-se pro país com a multidão E verás a multiplicação Deus conhece tua capacidade de lutar Qual o problema que és capaz de enfrentar Então não tem mais Então não tem mais Deus não vai fazer o que você pode fazer Acredite, Ele está contigo Acredite, Ele está contigo, então por que temer Então não tem mais Então não tem mais Lance a rede ao mar Veja o que Deus pode fazer O que Deus pode fazer Tire a pedra e o milagre vai acontecer Mergulhe sete vezes no Jordão serás curado Acredite, corra logo, toma vasos e testados Reparta-se pro país com a multidão E verás a multiplicação E verás a multiplicação Lance a rede ao mar Veja o que Deus pode fazer O que Deus pode fazer Tire a pedra e o milagre vai acontecer Mergulhe sete vezes no Jordão Serás curado Acredite, corra logo, toma vasos e testados Reparta-se pro país com a multidão E verás a multiplicação Reparta-se pro país com a multidão E verás a multiplicação